E essa é uma das grandes glórias que eu levo na minha carreira E com toda certeza você deverá levar também Porque você tem, além dessa minha performance Eu tenho muito orgulho de dizer Eu já cobri 12 Copas do Mundo Mas você tem uma história fantástica também De Olimpíadas, né, Éder? A primeira que você fez foi... 88 88 em Seul E também na Fórmula 1 Você tem 170 GPs transmitidos na sua carreira? Eu tive muita sorte, né, Márcio? Eu fiz Fórmula 1 no momento mágico, né? A gente tinha na pista o Nelson Piquet, 1986 O Nelson foi campeão em 87 Aliás, eu dei a notícia pela Rádio Bandeirantes Direto de um hospital Que o Nigel Mansell tinha sido internado Depois daquela batida lá em Suzuka E eu informei às 3 horas da tarde Que o Mansell não ia correr O Piquet, o novo campeão mundial Antes de correr o GP do Japão, né? Depois, em 88, foi aquela vitória maravilhosa Aquele momento inesquecível do Senna Depois transmitiu o título do Senna Nos outros anos, né? Em que ele foi campeão Foi uma trajetória muito gostosa de fazer, né? Transmitir aquelas corridas com o Senna no auge, né? No momento máximo dele como piloto de Fórmula 1 O Nelson também, né? A pista naquele momento ali tinha Ayrton Senna, tinha Nelson Piquet Tinha Nigel Mansell Tinha Alan Prost, né? O piorzinho deles é o Gerard Berger, né? Que era o escudeiro do Senna Depois dos momentos finais lá de McLaren, né? Mas eram grandes pilotos Então eu tive a sorte de viver alguns momentos Muito legais, né? Em 92, você se lembra? Você estava cobrindo, acho que pela Rádio Globo, né? O título olímpico, né? Do vôleibol Com o nosso querido Zé Roberto Guimarães E, puxa, foram tantos momentos legais aí Que a gente viveu Em emissoras diferentes até, né, Márcio? Mas estávamos lá constatando aí Momentos importantes do esporte brasileiro Vamos matar a saudade então, Éder Olha que legal Nós conseguimos Rememorar E você vai curtir A galera também vai acompanhar 1993 Grande Prêmio da Europa Na Inglaterra Aquela vitória que você comentou Do Senna Quer ver como foi? Vamos lá Roda aí, rapaz Relembrar 500 aqui em Midland Na Inglaterra Uma vitória memorável no Brasil Ayrton Serra vem Três voltas pra terminar Poderia ser a festa completa Também com o robinho no pódio Lamentavelmente Rodolino do brasileiro Ayrton Serra vem Completada a bosta De vir o 73 Um 30 722 Vai pra vitória Essa é sua campeão Fórmula 1 na rede Bandeirantes de rádio Presta o Light Premium A bateria de quarta geração De Suicência O antiátero Que resolve Frama Volkswagen É da Frama Lins de Vasconcelos 3.023 11 horas 51 minutos Domingo de Páscoa No Brasil 16 e 51 Páscoa Aqui na Inglaterra Em Midland O público À espera Da vitória de Senna Senna vem Vai completar a volta Em 1974 Estarão fazendo duas voltas Pro final Vai campeão Passa Senna Pela cabine Na bandeira de São Paulo Duas voltas Pra terminar Só duas voltas Cândido Nossa Matamos saudade Do Cândido Garcia Querido Cândido Que você Também manteve Durante bom tempo No final da vida dele Tanto na Band FM Como também Alguns anos Na Transamérica Né Éder Pois é O Cândido Foi uma figura Marcante Dentro da minha carreira Cândido Um amigo Que a gente tem muita saudade Era fantástico Cobrir várias temporadas De Fórmula 1 Com ele Copas do Mundo Em 1994 Quando eu estava na Rádio Bandeirantes O título Primeiro título mundial Da seleção brasileira O Cândido estava na emissora Depois desse momento Esse grande prêmio Foi um negócio maravilhoso O Ayrton Conquistou uma vitória Depois de três ultrapassagens Na largada Foi uma festa Foi um negócio espetacular E o Cândido estava comigo Nesses grandes momentos Aí Puxa vida Eu fiquei até Emocionado aqui De ouvir A voz do Cândido Me recordando Dessa transmissão Aí Dessa transmissão